Voltamos aqui, meu fera, pra fazer a questão número 8 do nosso módulo e uma questão do SESMAC 2018-1, certo? Quer ter mais videoaulas? Quer ter o curso mais aprofundado? Aulas de teorias com aprofundamentos importantes pra você resolver qualquer questão? Você quer um curso pra o Enem, Ita, IME, Fulvestre, Unicamp? Você quer um curso só pras particulares, principalmente do Nordeste? Você quer um curso só pra o SSA de Pernambuco? Vá no site quimicaconsandrão.com.br. Nós temos essas aulas lá pra vocês, ok? E com material também. Gente, então, vamos lá. Ele fala o seguinte, o carvão ativo possui uma enorme área superficial, cerca de 1 milhão de centímetros quadrados por grama, dependendo da amostra. Além disso, apresenta a propriedade de retenção seletiva das moléculas polares, como gases venenosos e substâncias químicas tóxicas. Sendo muito utilizado em máscaras contra gases tóxicos, laboratórios ou venenosos, são várias as suas aplicações, incluindo a purificação da água potável. Correto. Com relação ao descrito ao texto acima, três afirmações são feitas. Primeiro, a dissorção é a propriedade que certos materiais têm em reter partículas de outros materiais em sua superfície. Segundo, a dissorção é a propriedade que certos materiais têm de reter partículas e outros materiais em seu interior. Não confunda a dissorção com a dissorção. A dissorção é a retenção superficial, você aumenta o volume daquele que a dissolveu. A dissorção é a retenção no interior. Por exemplo, uma esponja cheia de água. A esponja absorveu a água. O gás ficou... Você respirou os gases tóxicos, como ele falou na máscara aqui. Você tem um cilindro aqui de carvão ativo. Você respira e ele retém os gases venenosos. A dissorção é a retenção superficial. A dissorção é a retenção interna, no interior. Certo? É só lembrar do exemplo da esponjazinha e do cilindrozinho da máscara. Certo? Então, o primeiro e o segundo são verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro. Aí ele fala o seguinte. Você já sabendo o que é a dissorção e a absorção, ele fala o seguinte. A platina metálica é muito utilizada como catalisador nas reações de hidrogênio, de hidrogenação. Devido a sua propriedade de absorção do gás. Não é absorção, é a dissorção. A platina vai adissorver o hidrogênio no catalisador. Então, o verdadeiro é 1 e 2. Letra C. Próxima.